Olá, olá! Estamos aqui. Eu tô aqui, né, gente? Tô tentando aqui me acertar com essa conexão hoje que tá, tá complexa. Tô ouvindo aqui a minha maravilhosa Lorenza Posa. Ótimo! A conexão tá ruim hoje. Eu vou colocar até o fone aqui para ver se melhora um pouquinho. Vamos lá! Olá, Cris! Esperar o pessoal ir entrando. Gente, hoje a conexão tava maravilhosa, né? Pra gente não falar outra coisa. Que horror, que horror. Sofrendo também as consequências desse eclipse maluco, mas necessário, né? Quanta gente linda entrando? Tio Hélio, Caco Reia. Oi pra vocês. Tudo bom? Boa noite. Ó, eu tô com essa cara de doida, gente, porque eu também tô trabalhando de casa e, assim, eu já tô enrolando há uns dias. Eu queria retomar. Eu sempre falo isso, né? Ai, nós vamos retomar os vídeos. Aí eu faço um vídeo e fico 100 anos sem aparecer, né? Mas, gente, olha, eu vou falar. Eu tenho uma preguiça de fazer vídeo. Eu adoro quando eu começo a falar. Não tá? Tá, menina? Tá todo mundo doido. E eu acho que quem não está é que, por favor, dê a receita. Porque a gente tá saindo aí gritando, né? Enfim, se a gente fica esperando o tempo perfeito, a hora perfeita, a make que não existe perfeita, o cabelo perfeito, tudo perfeito, a gente não faz nada nunca, né? E já desde ontem que eu queria bater esse papo com vocês e conversei com alguns clientes que estavam me mandando algumas mensagens e não importa, né? Eu até falei ontem, falei, não importa quantas pessoas estejam, mas que essa mensagem chegue realmente em quem precisa. Hoje a gente tá, né? Passando pelo eclipse solar, um eclipse potente. Sheila, beijo, bem-vinda. Um eclipse muito forte, potente, que vem completar o último que a gente passou, né? Que a gente teve um lunar uns dias atrás, que já foi muito intenso. Mas o lunar, ele pede um recolhimento, a gente fica mais quietinho. Agora, beijos, Sheila. Agora, o solar, ele vem nos preparar para aquilo que precisa ser exposto, para aquilo que precisa vir à tona. E a gente só consegue dar espaço para isso que precisa vir à tona, se no último, a gente fez a lição de casa, que é se recolher um pouquinho, que é olhar para dentro. E o ser humano, ele resiste muito, né? Em olhar para dentro. Ele resiste absurdamente. É uma coisa que a gente não tem o hábito, nós não somos ensinados a isso, a nossa cultura é totalmente, vai totalmente na contramão do olhar para dentro. Então, a gente tá o tempo inteiro empurrando a poeira para debaixo do tapete até a poeira ficar alta e a gente não conseguir mais subir no tapete. Resiste, né? Beijo para você, viu, Má? Beijo. E todos resistimos, porque todos nós temos questões. Não existe, não existe um ser nessa face da terra que não esteja passando por alguma questão. Eu brinco muito e eu falo que se nós fôssemos perfeitos, primeiro que a gente nem estaria aqui, né? A gente não estaria aqui e realmente a gente tá aqui pra aprender alguma coisa, mas muito mais do que estar pra aprender, é estar pra quebrar esse ciclo de que nós temos que passar por algo para aprender. Chega, né? E é... beijo, Fabi, obrigada, bem-vinda. O ser humano, ele precisa, de fato, parar com essa coisa do... Ah, mas eu tô passando por isso, porque aconteceu tal coisa na minha vida, então eu tô pagando. E a gente fica nessa prisão mental da justificativa. E quem? Quem que impôs isso pra gente? A gente não para pra questionar nada, nada. Então, ah, porque é o karma, ah, porque é a vida passada, ah, porque é a lei da causa e efeito, ah, porque é o que se faz, é o que se paga aqui. Tá, mas e o que você quer? Não é verdade? A gente não questiona isso. Tá, mas e o que eu quero? E eu tenho consciência de tudo que eu tô fazendo? De algumas a gente tem, mas não tanta consciência assim, né? Se a gente tivesse toda essa consciência, a gente tava com a vida resolvida. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque é muito mais importante que o eclipse, o que esse momento energético represente, é o que vem depois. Porque eu vejo muito assim, as pessoas, ah, você tem alguma receita, alguma coisa legal pra fazer no eclipse? Tá, até tem, mas assim, e depois? A questão é o depois, sabe? É aquela coisa do cara que vai pregar e é maravilhoso ali, ele toca um monte de pessoas, mas ele chega em casa e ele é uma tragédia. Então, é mais ou menos isso, é entender a que ponto nós precisamos trabalhar as nossas humanidades, porque a gente tá muito nessa coisa dos extremos, né? E a gente saiu do caminho do meio e agora trabalhar no equilíbrio é como se fosse um crime. Então, a pessoa que quer estar em harmonia, ela já virou praticamente uma criminosa, tá praticamente presa já. Enfim, eu não vou falar de questões políticas aqui, porque eu acho que isso é uma coisa muito pessoal e eu acho ótimo cada um ter a sua opinião e eu acho que tudo é válido e a gente precisa também aprender a trabalhar com os dois lados, não existe um lado só, né? Olhar para um lado só, beijo gabizita. Olhar para um lado só é assumir que a gente ou é perfeição ou é fracasso total. E o ser humano não é isso, porque através dessas coisas que a gente passa na vida, a gente tem a possibilidade de ir superando isso e escolhendo caminhos novos. Tudo é escolha, a gente tá o dia inteiro escolhendo. Amada Gabi, que saudade falei de você hoje, beijo, viu? Vou lá na Marie, gente, o pão da Marie vocês não sabem, não é propaganda, tá? É real. Mas enfim, o que a gente precisa de fato é entender que tudo que a gente tá passando é uma escolha. Tudo, tudo. Nossa, essa merda que tá acontecendo na minha vida é uma escolha, é. Esse momento que a gente tá vivendo agora é uma escolha. A gente escolheu tá aqui e agora. Não é culpa de ninguém, a gente que falou. Em algum momento, deixa que eu vou. Deixa que eu quero passar isso que tá acontecendo lá. Eu quero ir, que eu sou... né? Eu ia falar palavrão já. Porque eu sou, né? Sou forte. Gente, então eu vou lá e eu dou conta. Deixa eu ver aqui. Que o... the next... Eu vou chamar... eu sei quem é você, tá? Eu sei que é o má, eu vou falar má e tá tudo certo. O processo de evolução não é moeda de troca, né? Vivemos como se estivéssemos sempre em débito. Que esse eclipse seja o toque de congruência. Que passemos a viver daquilo que falamos e vice-versa. Perfeito. Perfeito. Porque esse processo evolutivo, se arrependeu, foi ótimo. Esse processo evolutivo é muito legal pra gente entender o seguinte. Ninguém aqui é santo, nem perfeito. Ninguém. Nem o Papa, esse menos, né? Mas enfim, vamos ficar quieta. Ninguém é perfeito. Mas a gente tem essa coisa do... Se a gente gosta de alguém, né? Gosta de uma pessoa, admira uma pessoa, um amigo, alguém da família, enfim. A pessoa, ela não pode cometer um erro. Um. Um. Nada. Porque ela não erra. Não pode errar. E aí a pessoa, ela... Ela tem essa coisa do... Ah, não. Mas olha, quem diria essa pessoa fazendo um negócio desse? Porque você, alecrim dourado do campo, é maravilhoso e não faz nada de errado. Beijo, Bete. Saudade, viu? Bom ter você aqui. E... Então é muito legal a gente prestar atenção. E não é hora de julgar, né? Porque assim, julgar, tudo bem, a gente julga. Mas é a condenação. A gente tá num momento em que a gente tem a necessidade de condenar. Condenar as pessoas. É achar culpados. Porque nós precisamos ser salvos. Eu já falei isso outras vezes. Mas a gente precisa reforçar. Porque a gente não vai aprender ainda tão cedo. Né? Tem certas coisas que a gente ainda precisa macerar bastante até automatizar esse processo. E essa necessidade que o brasileiro e que o mundo tem. Mas o brasileiro especificamente, porque ele sente que ele é um coitado. Porque ele vive num lugar que é incrível, mas que é governado por um bando de gente louca e psicopata. Eu não estou falando que quem está governando ou quem deixou de governar. Estou falando que, no geral, a pessoa, né? A gente tem um histórico de gente louca. De gente extremamente psicopata. De agir. Beijo, amada. E... Então, é... A gente tem que olhar pra isso e falar, peraí. Parte do que nós estamos passando, pra não dizer tudo, é responsabilidade minha também. Então, até que ponto ficar nesse lugar da guerra, sabe? Do conflito, da crítica, da condenação, tá me levando pra um lugar diferente. Não, não tá levando. A gente tá, desde que mundo é mundo, guerreando. Só vai trocando. Uma hora é um lado, outra hora é outro. Mas tudo igual, né? Tudo igual. Mesma coisa. E não sai desse processo. Não sai desse processo. O que é muito triste, porque isso limita o nosso saber. E é muito confortável limitar o saber do ser humano, né? Porque isso dá... Isso dá poder pra ele. Se eu chegar pra você e falar, você pode tudo. A pessoa fala, não. Não, mais que Deus, eu não posso. E quem disse que você não é Deus? Né? Quem disse que nós não somos esse Deus em ação? E... Perfeito, ma. Passou da hora da gente florescer já. E a gente continua guerreando, né? A gente continua guerreando. Se a gente for pensar em grandes mestres da humanidade, que a gente... Maomé, Moisés, Jesus... A gente vê que a gente tá totalmente na contramão. Ou seja, por causa de alguém que falou uma coisa que eu não quis ouvir, ou que eu não concordei, eu crucifiquei. Por causa de alguém que falou uma coisa que eu não concordei, eu decapitei. Por causa de alguém que falou algo que eu acho que é do demônio, eu mandei queimar. E é assim que nós continuamos vivendo. E isso a gente traz isso pro nosso ambiente familiar. A gente traz isso pra tudo. É uma replicação. Não tem diferença. Então, a gente vê que a gente tá num momento... E esse eclipse, ele é conhecido, né? A gente tem ouvido falar bastante... Ah, o anel de fogo, o anel de fogo. Então, a luz, ela tá circulando, né? Ela tá envolvendo a sombra. Ou seja, a sombra tá ficando sem saída. Né? Completamente sem saída. Isso leva um tempo. Porque a gente também tem essa coisa do... Ai, diz pra mim que as coisas vão melhorar? Né? Diz pra mim que as coisas vão ficar melhores? Elas vão, mas elas têm um tempo pra maturar. O nosso desenvolvimento total, motor, psico, sabe? Emocional, tudo, energético, em todos os sentidos, leva um tempo. E por que a gente tem esse imediatismo? Até porque se o que tá fora não depende exclusivamente de você, depende do todo e dessa sua interação com o todo. E a sua interação vai dizer muito a forma como um governo é estabelecido. Porque ele é o reflexo daquilo que você acredita. Em todos os sentidos. Mas eu não aprovei isso. Mas eu não votei nesse. Mas alguma coisa dentro de você existe pra ressoar nessa vibração e você ajudar esse lugar, essa coisa, continuar atuando. Né? E é muito doido isso. Deixa eu ver aqui que o que o mais escreveu, né? Que o ser humano se ama tanto que só consegue se enxergar. E em tudo e em todos. E cada vez que encontramos algo diferente do que conhecemos ou concordamos, nós eliminamos. E é muito doido isso, né? Porque nunca, nenhum dos lados é o perfeito. Porque no yin e yang, né? A gente tem, na luz a gente tem um pouco de sombra e na sombra a gente tem um pouco da luz. A gente precisa dos dois pra gente encontrar o equilíbrio. Isso não quer dizer impor. E hoje eu vejo muito essa necessidade do impor a minha verdade pro outro. E não é assim que a gente evolui. Até porque é cansativo, né? Se a gente parar pra pensar, é muito cansativo ser o dono da verdade. Eu não quero. Eu não quero ser a dona da verdade, não. É cansativo. E também tem uma coisa, né? Que eu até li esses dias que eu achei muito legal. Quem sabe, sabe que nada sabe. Porque nunca você sabe o suficiente. A sua sede por saber, ela não termina. E essa é a grande sacada e eu acho que o grande presente do conhecimento. E bom ter você também aqui, viu? Então, é muito importante a gente pensar nessa necessidade do coexistir. E isso diz muito sobre tudo. Eu falo que a crítica e essa necessidade de condenação não diz sobre o que nós estamos vivendo, mas diz muito sobre o que a pessoa tem dentro dela. Uma pessoa ferida a ponto de precisar fazer tudo o que ela está fazendo, né? E aí dentro das suas dinâmicas ou pessoais, no macro ambiente, a gente consegue ver. Não existe ninguém perfeito porque eu tô vendo todo mundo se matar. Esquerda, direita, tá todo mundo se matando. E antigamente, pelo menos assim, quem tem a minha idade, mais ou menos, a faixa dos 40 ou um pouco mais, vai lembrar que a gente é de uma época em que as pessoas tinham opiniões diferentes e dali a pouco, bora gente, vamos lá todo mundo almoçar porque vai ter corrida do Sena. E todo mundo se reunia. Então existia esse respeito que eu não sei em que momento nós nos perdemos dele. Eu acho que essa sede que a gente tem de ter um mundo melhor, de estar num mundo melhor, de deixar um lugar melhor, faz a gente esquecer que esse mundo melhor, ele começa dentro da gente. Então, quantas vezes as pessoas falam assim, ai, você devia aparecer mais, você devia fazer mais coisa. Eu falo, mas gente, eu também tenho os meus processos. E assim, eu não vou aparecer aqui, isso não é uma coisa da minha natureza e também não é uma coisa que eu acredito, se eu não estou vivendo aquilo de verdade. Porque, e quem passa comigo sabe, quem faz as coisas comigo sabe que você também tem suas questões, tem minhas questões, eu fico doida também, eu falo que eu tenho vontade de sair correndo. Aliás, o ideal é pensar quando não estamos doidos, né? Porque eu acredito que essa já é a coisa mais normal hoje em dia. Então, passar essa normalidade de que nós estamos sendo, sabe, colocados à prova a todo o tempo, para ver se a gente dá conta mesmo de dar esse próximo passo, de subir esse novo degrau. Mas eu não sei não, viu? Eu acho que tem muita gente que já tem condições, mesmo com medo. A gente tem um certo medo desse, esse mundo todo pode ser meu, tudo isso pode ser meu. E se alguém não gostar? Ah, não vão gostar. Não vão gostar. E isso é uma coisa que, se a gente não aprender a lidar com a rejeição, porque isso é normal, né? A gente vai lidar com a rejeição. Mas se a gente não aprender e parar com esse mimo de que todo mundo tem que aprovar a gente, não. Mas só vai ter isso de pessoas me ouvindo? Então eu não vou. Então eu não falo. Eu não estou preocupada. O que eu tenho para falar, eu tenho para falar. Acabou. E também assim, quem quer ouvir, vai abrir a porta do coração para ouvir. E eu não sou, foi o que eu falei, né? É muito chato ser o dono da verdade. Eu não gosto, porque a verdade é muito relativa para cada pessoa. A verdade de cada um, ela é baseada naquilo que você traz, na sua história, naquilo que você carrega. E naquilo que você projeta como sendo o que é real para você. Então é muito legal, assim, o que eu percebi de sintomas que não são nada confortáveis, mas é interessante e o legal é ver exatamente isso, essa sincronicidade. Eu acordei com uma dor de cabeça, que eu achei que a minha cabeça fosse estourar. Falei, gente, essa cabeça é minha mesmo? É essa que estão me dando hoje? E comecei a perceber, e ao longo do tempo a gente vai percebendo, quando você vai sacando, não, mas eu estou bem, mas eu estou me cuidando. Peraí, peraí, isso não é meu. Isso não é meu. E entender, Cláudio, beijo, Déia, beijo, Gabi, beijo. Estou feliz com um monte de gente que eu amo aqui. De perceber como o nosso corpo reage ao que está acontecendo. Eu falo bastante disso, eu falo, mas é importante porque a gente está conectado, está super conectado. E aí, às vezes, eu falo, né, está aqui a doutora Andréia, sabe, é médica, pode confirmar essa ressonância que nós temos entre o que nós estamos passando, como o planeta está vibrando e como isso ressoa em nós. Como o nosso estado emocional interfere no nosso estado de saúde, na vulnerabilidade. Má, ó, faltei no pilates hoje, mas agora eu estou melhor, viu? A gente já vai, está vendo? Eu erro. Então, tem essas coisas que vão acontecendo, e a gente tem que parar e falar, peraí, peraí, meu corpo é uma máquina perfeita, e ele está me dando todos os sinais. Mas, ai, não, mas é que agora a vida está triste, a vida está triste, está muito difícil. Como é que eu posso ficar feliz com tudo que está acontecendo? Agora, eu quero que vocês me digam, quando na história do Brasil deu para ficar feliz? Porque eu acho que a gente não tinha um parafuso, se for, então, para justificar, né? Não estou falando que a gente tem que enaltecer aquilo, todas as dores, eu não estou diminuindo. É muito triste o que a gente está passando. É triste porque esse é o resultado de um desamparo nosso. Nosso. Nós nos desamparamos há muito tempo. E é por isso que nós temos essa sensação constante de desamparo, e que a gente fica procurando um painho, sabe? Alguém para salvar, um grande ídolo, para a gente ter uma razão de sorrir, para a gente ter algo para se orgulhar. Sendo que precisa começar aqui. A gente ouve muito essa coisa de amor próprio, né? É uma coisa que eu tenho lido muito, e o quanto isso impacta na gente. Eu tenho falado muito mais de Deus do que eu já falei em qualquer outra época da minha vida, porque antes eu achava que a gente não tinha que misturar Deus e energia, mas hoje eu entendo que a gente tem que misturar sim, porque a gente é esse misturado todo. A gente não é uma coisa só. E eu li uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu quero compartilhar com vocês, que é a seguinte frase, eu queria que vocês se fizessem aí a pergunta. eu me amo de verdade? Está aí a resposta para vocês. E a outra pergunta é, eu amo Deus? Normalmente, se a gente fala de nós, a gente fala, amo. Você se ama, Angélica? A gente fala, amo. Por quê? Agora, você ama Deus? Amo. É quase uma blasfêmia falar que não ama Deus, universo, sei lá, quem quer que você acredite. Não importa, é essa figura que te traz força, que te traz luz. Amo. Se esse Deus diz que ele mora dentro de você, qual é a diferença? A diferença, a diferença é bom, né? A diferença é de destinar todo esse zelo, todo esse respeito, todo esse limite, esse amor para você, se nós somos um. Se você e Deus é um só. A gente cresceu com essa coisa, a gente setoriza Deus, né? Eu adoro essa palavra de setorizar Deus. Olha, Deus, eu quero tal coisa, então, eu estou fazendo isso aqui, estou fazendo esse decreto, essa meditação que a Angélica mandou eu fazer, você vê, você me dá isso, hein? Como se Deus estivesse lá num lugar, que você abre a porta, chama ele, ele aparece para a cabeça, né? E aí você fala, você me dá, você me dá, viu? E aí, se não acontece, a culpa tem que ser de alguém. Mas sua não, porque você é um coitado que foi jogado aqui, cuspido aqui embaixo. E é muito doido isso, porque a gente vai se desconectando, esse é o ápice da nossa desconexão. E nós estamos num momento contrário, em que a vida está falando, vocês vão continuar reagindo desse jeito? É para se reconectar. Deus está aí em você. Deus é vida. A gente pensa, quando fala em Deus, né? A gente pensa na figura, ou liga isso a uma questão religiosa, mas não tem nada de religião. Muito pelo contrário, eu, apesar de, eu creio em Deus, mas eu não sou uma pessoa religiosa. porque eu acredito que a religião limita o nosso saber, porque ela, você só pode ir até um certo ponto. Depois, pode mais. Mas já tem bastante coisa diferente hoje em dia, já dá para flexibilizar bastante. Beijo, Clô. Tudo bem? Então, é interessante porque, nesse processo de desconexão que a gente vem passando desde que a gente se conhece por gente, a gente nasce super conectado. e a gente vai sendo ensinado a se desconectar. E aí, a gente está nesse momento agora, e o universo está olhando para a gente, olhando e falando assim, vocês vão continuar assim? Porque não está resolvendo. Tem dias que eu acredito que, como eu, vocês devam acordar e falar, cadê o meteoro? Para explodir tudo? Porque, além de tudo, há essa necessidade de estar certo, de ter razão. Ah, não, mas eu não faço isso. Quer ver como você faz? Você tem necessidade de estar certo? Quando acontece alguma coisa com você que você fica magoado, você guarda para você ou você conta para alguém? Não, eu conto para alguém porque eu quero desabafar. Mentira. Mentira. Vocês estão todos mentirosos, porque eu também faço. então, a gente conta para o outro. conta para o outro que é para falar, verdade, eu não acredito que ela fez isso com você. Eu não acredito que ele fez isso comigo. Sabe? Nossa, um absurdo isso. Porque você quer ter razão. Para que que quer ter razão, gente? Eu já falo tanto. Ai, gente, para com essa história do ter razão. Não, que Angélica, eles jogaram praga na minha família. A minha família está com uma onda. Uma névoa cinza. Eu falo, eu vou dar um murro na boca dessa pessoa. Falo. Porque não existe isso. é você quem autoriza. Você abriu a porta, diz grama. Fecha essa desgrama dessa porta e bota a ordem aí. Eu falo, mas como assim a pessoa mandou um negócio para você e você recebe? Eu não vou receber agora. Porque a gente vai melhorando, né? A gente vai levando na cabeça, a gente vai melhorando. Porque tem isso também. Ah, mas eu vou fazer para ajudar. Que é bonito ajudar. Você está se ajudando, demônio? Não está nem se ajudando e quer ajudar o outro. Mas também, outra coisa que eu percebo e que tudo isso está tudo nesse bafafá todo de eclipse, é o quanto a gente se empurra com a barriga. Sabe? De coisas que a gente de fato precisa olhar e muitas vezes a gente precisa se retirar. Se retirar, sabe? Sair de cena um pouquinho para poder entender o processo todo. Também não pode. Porque você tem que estar o tempo inteiro ali servindo a população. Mas só você, eu até escrevi isso ontem no post, só você vai ter que lidar com aquilo que você não conseguiu processar. Com o resultado das suas escolhas. Então, deixe o outro falar. Deixe o outro falar. Ele está falando baseado na história de vida dele. É aquilo que eu falei no início. falar do outro diz muito mais sobre o outro que sobre você. E aí você quer ir lá, quer tomar satisfação, quer mandar matar, sabe? Quer jurar de morte. Aí faz aqueles contratos emocionais, energéticos. Eu juro que nunca mais eu falo, não fala isso, que vai ter que voltar para essa terra de novo. E só doido para voltar para cá. Né? E eu já falei que eu não quero. Se quando morrer Deus falar, você vai para a terra de novo e vai falar, olha, agora eu não vou. Agora eu estou ciente de que eu não preciso mais ir. Então, gente, a gente pode escolher. A gente escolhe tudo, mas a gente também não escolhe, sabe por quê? Porque a gente tem medo de se frustrar, porque a gente é todo bebezão. Não pode frustrar. Não pode que a gente chora. A gente vai errar. Essa é a questão. Né? Nunca mais. ideia, olha. Eu falo, se Deus falar assim, eu vou te dar uma profissão depois que você sair daqui da terra. Eu vou falar, me deixa na porta da entrada da, sabe, céu para a terra. Que eu vou falar para o pessoal que quer vir, eu vou falar, ó, você tem certeza? O pessoal lá não bate muito bem. O pessoal lá embaixo é meio estranho. Volta, fica, porque o pessoal lá é meio esquisito. Então, é, é essa a escolha, sabe? Eu brinco bastante, tudo, mas assim, é importante a gente olhar para tudo isso e entender que a gente precisa acolher esse Deus que está em nós e o que é acolher esse Deus que está em nós, que a gente acha que é só, ah, mas eu vou, eu rezo, eu faço e nada muda. Faz nada. Você está só pedindo as coisas para Deus, está lá, que nem mosca varejeira, né? Infernizando a vida de Deus ao invés de fazer por você. Então, não faz não o que a gente quer. Ai, me dá Deus, faz para mim. Mas coloca, cadê onde está a sua força, onde está a sua condição criadora? É isso, sabe? A gente tem que aprender a conviver com as diferenças sem querer impor e nós estamos o tempo inteiro impondo tudo. A minha visão é a certa, agora tem que falar, não é mais, sei lá, agora essa coisa do menines. Não vou falar, vou falar o que eu quero e acabou. Você quer falar menines, fala, eu não vou falar, entendeu? Não dá, não dá, já passamos por um monte aí, Ariano Suassuna fala muito isso, eu acho ele, ele era incrível, mas está vivo ainda, a gente sabe que a alma está viva, é eterna. falava muito de, já passei por tanta correção ortográfica e da língua portuguesa, não dá mais uma, gente, eu tenho 41, vou ser 41 até morrer, quantas mais? Não dou conta, não dou, então assim, vamos olhar para o que de fato importa e o que de fato importa? Você entrou aqui sozinho, você vai embora sozinho, você tem que ser o melhor para você, se você for o melhor para você, você vai ser o melhor para o mundo também, porque o que você vai dar de bom, se você está estragado por dentro, né? Então, é isso que nesse momento nós estamos sentindo, essa necessidade de aprender a se comunicar, porque a gente não sabe se comunicar, a gente só sabe errar, de levar a vida com mais leveza, de se respeitar mais, sabe? de se recolher, então, de olhar, quando eu vejo alguém muito, e olha que eu brinco muito, de que eu brinco muito, eu falo, eu vou mandar matar, não sei o que, é tudo papo furado, porque eu choro, já quero abraçar, já quero levar para casa, é tudo mentira, mas, eu estou falando na realidade, né? É o olhar para isso, e quando eu vejo uma pessoa muito raivosa, de verdade, eu já falo, hum, sei, porque a raivosa, a que não perdoa, a que está sempre, até o perdão, né? Vamos com calma, que a gente também tem essa coisa da superioridade, tem outras questões embutidas no perdão, mas essa forma tão intensa de impor, na imposição ninguém aprende nada, na imposição ninguém absorve nada, na guerra ninguém entende nada, porque as feridas são muito maiores, Quando a gente termina o processo, se curar de tudo aquilo é muito mais complexo do que o próprio processo em si, né? A gente vê muito isso com soldados quando voltam de guerra, enquanto eles estão lá, a coisa está fluindo, mas, pesadamente, claro, mas quando voltam, os impactos, né? Desse processo é muito maior, lidar com essas brechas e a necessidade de curas profundas é super pesado. Então, olhar para isso, e também estar preparado, tá? Porque o que vem por aí não é brincadeira, tá? Isso agora vamos pensar em percepção, né? Aquilo que a gente está sentindo. Não é fácil o que vai vir pela frente, mas ninguém disse que seria fácil também, que também a gente não gosta de nada, nada, eu não vou falar difícil, porque a gente fala, falou que vai trabalhar, não dá, a gente já fica com aquela preguiça, ai, mas aí eu vou ter que, eu vou ter que fazer todo dia isso, eu vou ter que olhar para mim toda hora, cada vez que eu vir alguém falando alguma coisa que eu não concordo, eu vou ter que respirar fundo e falar, Deus está ali também, Deus está ali, ele só não sabe, mas está ali também, né? E aí tem essa coisa do, ai, você é muito paz e amor, eu não sou paz e amor, quem me conhece sabe, mas é uma questão do quanto, quanto se colocar nessa postura, tão na defensiva, está te ajudando, se estiver te protegendo, ótimo, continua, se estiver te trazendo frutos positivos, eu não acho que esteja, porque olhando aqui para o nosso redor, a vida está mostrando o que está rolando, então, assim, o que vem pela frente é complicado, tá? A gente vai precisar muito mais se descobrir e sair desse lugar em que nós nos colocamos, de desamparo, de desamor e achar essa força dentro de nós e de fato exercitar esse Deus em ação, eu sempre falo, eu sou Deus em ação, você é Deus em ação, esse Deus que está aqui, está aí, e é esse Deus assim que lida com o erro, com o acerto, não é esse Deus que olha para as pessoas com essa coisa da perfeição, não existe essa perfeição, nesse mundo aqui que nós estamos, nós não encontraremos ninguém, tá? esse negócio de guru, esse negócio tudo está caindo por terra, o seu guru é você que através, se através das suas palavras Deus pode se manifestar, mas não é você que faz nada, eu brinco, eu falo muito, ainda falei isso, hoje para uma pergunta, não sou eu quem faço nada, quem faz tudo é Deus, ele só está me usando, é isso, e assim é com você, não importa se o que você faça, se você trabalha, se você não trabalha, não importa, é como você está se colocando, quando você entra nessa comunhão, tudo vai, tudo flui, por mais complexo que seja o processo que você está passando, você consegue ficar em paz para perceber aquilo que precisa ser feito, agora, o dia inteiro, montada na frente desse negócio aí, do Instagram, do computador, não sei o que, você acha que você vai pensar em alguma coisa? não vai, entende? Então, é por isso que às vezes eu fico mais reclusa, porque como é que você vai sentir, como é que você vai lidar com os sintomas daquilo que você percebe, e o que você vai passar também, sabe? Não é, gente, desculpa, mas não é, não dá, é um saco, toda hora, você tem que ficar interrompendo, vocês sabem, a gente está em casa, ou está mais em casa, mas assim, a rotina mudou completamente, então, são outras questões hoje. Então, vamos lá, dor de cabeça, zumbido no ouvido, tontura, enjoo, já faz o que, uns 15 dias que está todo mundo assim, um sono, aí oscila, se não for o sono da morte, é aquela, aquela insônia absurda, então, nós temos experimentado esses sintomas, de uns 15 dias para cá, com muito mais frequência, é a nossa energia, sendo calibrada, também, com essa nova energia do universo, porque a gente não pensa, se a gente acompanha a ressonância Schumann, ela está sofrendo interferências absurdas, o dia inteiro, isso não mexe com a gente, mexe, o terremoto, lá não sei aonde, mexe, a água invadindo tudo, mexe, uma decisão muito importante, no nosso governo, mexe com o nosso sistema vibracional, de acordo com a sua crença, ele vai sentir, então, há o outro que mandou explodir uma bomba em tal lugar, você não vai dormir bem, você vai sentir a vibração, do impacto daquilo, mas o que eu tenho a ver com isso? Nós somos uma coisa só, e é isso, o que esses portais, esses grandes portais, que o eclipse traz para a gente, é essa hora de repensar, de repensar tudo, sabe, de amassar, porque aquilo que nós somos hoje, é a construção daquilo que impuseram para nós, mas e o que você quer? E quem você é? Tá? Ó, a Fabi está falando aqui, eu tenho me sentido muito para baixo, sem vontade de nada, não é? Essa vontade de, para que eu vou viver, gente? Olha esse mundo doido, não é? Essa coisa do, vou me encostar no barranco, pode me levar, gente, eu senti isso muitas vezes, muitas vezes eu falava, Deus, olha, me leva, Jesus, me leva, que não estou vendo sair daqui, tão cedo, ó, menos de 15 anos, eu não vejo sair daqui, nós teremos períodos em que as coisas alternam, Angélica, pelo amor de Deus, eu não estou falando de coronavírus, estou falando de processo de transição e limpeza vibracional do plano terreno, leva tempo, leva tempo, a gente vê a natureza mais extrema, porque nós estamos no extremo, então, se vocês percebem essa ressonância, como a coisa está emparelhada, é só perceber, aí o que eu faço, eu me desespero, eu me mato, não, nada disso, porque não adianta, o problema não some, mesmo se matando, se sumir, estava bom, né, ontem eu tive um apagão total, sem tomar os remédios, exato, a sensação que dá em muitos momentos, e esse apagão está, ele está acontecendo no mundo, a gente está vendo, e não será só esse tipo de apagão, então, nós temos visto quedas de sistema de comunicação, quedas no sistema de energia, de locais que eram extremamente controlados, então, tudo tem uma boa razão de ser, e nós precisamos acreditar e confiar, confiar, sabe o Deus escreve certo por linhas tortas, não é que Deus está fazendo isso, que ele não tem nada a ver com isso, é que é resultado da nossa doideira, mas é, através dessa doideira que a gente criou, que você criou, que o outro criou, a luz está agindo de uma forma ou de outra, como a gente não vê, porque a gente não está acostumado a se recolher, a exercitar esse outro olhar e falar, peraí, eu consigo criar um novo mundo dentro, desse caos, é possível, tá, é possível, não é o mundo cor-de-rosa que a gente idealiza, mas, essa sensação, tá, de que de fato, a gente de vez em quando vai sofrer esses apagões, como uma forma de proteger o corpo, então, é importante prestar atenção, porque cada sintoma, ele tem uma explicação, tá, onde a dor de cabeça, onde a cabeça dói, tem um porquê, se é no terceiro olho, se é no topo da cabeça, se são nas têmporas, se traz um enrijecimento, sabe, da parte, assim, do trapézio, né, essa região costuma, a travar, então, tudo isso diz muito, tá enrijecido aqui, qual que é a sua dificuldade de olhar, para os dois lados, para outras portas, para outras oportunidades, se você está tão enrijecido aqui, ó, no medo, achando que só tem uma saída, que se não for desse jeito, não vai, ai meu Deus, você vai ter a tranquilidade de olhar, não, vai doer, né, o enjoo, ele vem muito como essa necessidade do, ai minha gente, eu não aguento mais passar por isso, eu quero que isso acabe logo, essa necessidade de se livrar, logo disso, esse apagão, esse sono, essa coisa que a gente não consegue abrir o olho, é uma coisa muito forte da energia calibrando, né, se calibrando, é como se a gente tivesse, é como se o planeta estivesse forçando o nosso campo vibracional, a aumentar a frequência, porque a gente vibra numa frequência incrível, de elevada, né, por isso que aqui já estamos todos santificados, daqui já estamos no céu, beber água, porque falo mais que o homem da cobra, então, é importante a gente olhar para isso, mais do que o eclipse, e amanhã, amanhã acabou o eclipse, a gente volta tudo a enlouquecer, se matar, o que que você vai escolher? E gente, não precisa ser nada grandioso, tá, é levar uma dieta adiante, uma atividade física, é olhar para a sua relação, para o seu trabalho, coisas que você empurra com a barriga, eu tenho preguiça de fazer vídeo, mas eu falei, hoje eu vou fazer, e aí? Não adianta fazer hoje, e não fazer só daqui seis meses, que aí já não adianta mais, né, mas é o que você espera, porque a nossa expectativa, diz muito também, é do não fazer, qual é a sua expectativa? qual é a sua definição de sucesso? Tudo isso é muito importante, para que os seus novos passos, sejam dados, você está fazendo por você, porque você acha que você tem algo para compartilhar, ou porque é gostoso, porque você está fazendo que tem que, porque tem que, né, tem que, então não faz, melhor não fazer mesmo, não faz, porque não vai dar resultado, não dá, tem gente que fala, e se eu fizer, então eu falo, ah, não faz não, faz que Deus não vai te ouvir, porque você não está se ouvindo, credo, angélica, é verdade gente, é verdade, não adianta, pode até costurar, o que for na boca do sapo, não vai, não vai dar certo, é só você, pode tirar você desse lugar, horroroso, que você se colocou, a gente se coloca mesmo, porque a gente se pune, a gente se pune, porque a gente tem essa ideia, de que, lá no fundo, a gente não merece, então a gente se pune muito, a gente se priva de ter amor, a gente se priva, de ter uma condição legal, a gente se priva, de ser satisfeito, no trabalho, a gente se priva, de estar em paz, a gente se priva, de estar em paz, com aquilo que acredita, porque a gente precisa sempre achar um culpado, né, eu sou assim por causa disso, eu sou assim porque é meu pai, eu sou assim porque é minha mãe, tá, já descobriu, agora vamos, pula, pula a historinha, e aí a gente continua nesse mesmo lugar, então é sobre isso, que eu queria bater esse papo com vocês, o vídeo vai ficar gravado depois, tem muita gente que fala, ah, eu não assisto seus vídeos, porque eles são longos, e precisa ficar olhando, precisa ficar olhando para a minha cara, gente, a pessoa não pode deixar o negócio rolar, vocês estão vendo o enrijecimento, aí eu falo, ah, eu não pensei nisso, por quê? Porque se não for de um jeito, não resolve, e aí a pessoa quer, você vai, ela quer que você atenda, ela quer que você resolva a vida dela, eu falo, nem gasta dinheiro, porque não vai resolver, você não está fazendo, né, então, é essa coisa de estar sempre, depositando a sua vida, na mão dos outros, vamos parar com isso, para, e depois os outros vêm, se metem na sua vida, você não gosta, ainda vai falar, como que as pessoas estão se metendo, na minha vida, claro, você quer, você quer que se meta, porque você não se sente capaz, de resolver, então, eu já fico enclausurada mesmo, dentro de casa, sem ninguém se mete, que se vier aqui, eu já acabo com tudo, e é isso, sabe, vamos parar com essa hipocrisia, de tudo a gente sofre, porque ele falou isso para mim, você acredita? Ué, que bom que falou, e se não fala, é porque não fala, se fala, é porque fala, o ser humano, ele nunca está satisfeito, porque ele está, ele nasceu mimado, ele vai morrer mimado, tem uns clientes, que me mandam umas mensagens, de vez em quando, eles já vão até saber, quem é que eu falo para eles, com aquela reclamação, eu falo, ih, nem vai gastar dinheiro, que eu não vou te atender assim, não atendo, porque eu não vou ser hipócrita com a pessoa, entende? Você tem que ter respeito por você, não pode gente, não pode, a gente tem que sair desse lugar do nenê, do, ai que dó, não, 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 ninguém é vítima aqui, ninguém é vítima, eu estou falando, e isso serve para o macro, não somos vítimas do que estamos vivendo, somos coniventes, somos responsáveis, e não existe, ninguém, nesse mundo, que vá levar você para um outro lugar, que não seja você, só você, eu, você, com esse Deus embutido, que vive em você, enquanto você negar essa parte sua, e continuar setorizando Deus, só acessando Deus, quando você precisa dele, né, aí, aí sim, olha Angélica, você que tem muita fé, agora você não pode me ajudar, não, porque é o seu Deus, que vai resolver o seu problema, eu posso te ajudar, se você quiser, que eu te ajude, mas a fé é sua, a fé é sua, eu sou um instrumento, mas a fé que vai mudar, e transformar a sua vida, é sua, ai, reza para mim, ai, eu não vou rezar assim não, não, porque eu vou rezar para mim, né, até porque Deus não ouve assim, então, olhem para tudo o que vocês estão sentindo, se peguem, sabe, pela mão, como as nossas mães, antigamente pegavam, firme, e se levem a sério, de verdade, de uma vez por todas, porque, esse, esse período, ele vai reverberar por seis meses, isso tudo que está, então a gente tem um ano aí, tá, porque teve o lunar, agora tem o solar, a gente tem um ano aí, de muitas coisas novas, coisas que vão acontecer, aquilo que você plantou, vai germinar, o que você está plantando agora, vai germinar, você está gostando do que você está plantando, né, outra coisa que eu acho super importante, e que eu vejo que acontece muito, a gente tem esse hábito, e não tem quem não tenha passado por isso, às vezes eu me pego fazendo isso, e eu volto, eu falo, opa, opa, quem tem que mandar aqui, sou eu e esse Deus do meu coração, não está fora, uma coisa é você ter orientação, então, você quer, sabe, bater um papo, alguém que tem uma sensibilidade maior, você quer, sei lá, jogar tarô, runas, você quer fazer uma consulta de astrologia, gente, eu adoro tudo isso, todo mundo sabe, isso são portas maravilhosas, porque eles fazem uma leitura da nossa energia, mas, isso, ou qualquer outra coisa, se consultar comigo, fazer uma barra de axis com outra pessoa, enfim, não importa, ir ao médico, porque também, se você deposita tudo na mão do médico, não adianta nada, né, parte é sua responsabilidade, é perceber esse olhar além, eu tenho falado muito isso nas postagens e também no grupo do Telegram, é esse olhar além, e eu acredito que muitas vezes vocês se perguntem, o que é esse olhar além, Angélica? É um olhar livre de conceitos pré-estabelecidos, conceitos que são estabelecidos aqui nesse mundo físico, que é baseado na nossa história, nas nossas memórias, às vezes a gente está replicando algo, porque o nosso pai falava, a mãe falava, ou está todo mundo falando, então é, ou saiu na notícia, então é, será que é? Será? agora não pode discordar, não pode, ou você está captando, porque até a forma do que você vai captar, está baseado na tua limitação, daquilo que você dá conta de saber, você dá conta de saber, toda sujeira que acontece nesse mundo, por trás dos bastidores, não, Angélica, eu prefiro nem saber, aí eu nem gosto de ver, nem gosto de ver, porque eu fico mal, e quer melhorar o mundo que você vive, sem saber o que se passa, não, mas eu vi no jornal, e é jornal gente, que vai te ajudar, essa percepção que eu falo, do olhar para dentro, do olhar para o teu coração, eu não consigo entender, quando uma coisa, eu estou, sei lá, estou cento anos falando, olha para a água, olha para a água, estou cismada com alguma coisa, vai dar uma merda nessa água, eu não sei onde, mas eu sinto isso, porque a dor de cabeça, que eu sinto, tem uma ligação com idade, enfim, são outras histórias, mas, não tem sentido, depois, que der a merda com a água, eu vir e falar, está vendo, eu avisei, que ia dar, minha previsão deu certo, e eu laço alguém aqui, para dar previsão, se nós estamos todos aqui, trabalhando essa questão, do, não existe um guru, é hora de você encontrar, o seu Deus em ação, porque a previsão é baseada, naquilo que o teu saber, te permite, que ele é limitado, ou não, e o quanto ele é limitado, somos nós quem damos a limitação, mesmo de forma inconsciente, então, é isso que eu quero, no meu mundo, é isso que vocês querem, no mundo de vocês, alguém que diga, para vocês, onde vocês têm que ir, o que vocês devem fazer, o quanto está bom, para vocês, até onde vocês podem ir, tem que ser cuidadosa, com o que eu falo, porque, hoje em dia, tudo já é motivo de rótulo, e eu odeio rótulos, isso não me faz, partidária de nada, isso só me faz, questionadora, será, será que isso que eu estou vendo, imagina Angélica, isso não, isso não pode, isso não acontece, gente, a gente é tão inocente, tão inocente, sabe, então, a gente tem que sair, desse senso comum, que faz a gente, continuar nesse lugar, do senso comum, e aceitar, essa vida, e falar, nossa, mas nada muda, né, a mesma coisa, sempre, sim, mas é o que você, é até onde você, está se limitando, o que está limitando, o seu saber, então, parte das instituições, né, tudo, a forma como a gente ensina, as crianças, a forma como, a gente absorve, a informação, tudo isso, tem um viés, não importa, tá, gente, de que lado, porque tudo é muito conveniente, né, eu percebo isso, é claro, se você apoia um lado, você vai tender, para a notícia daquele lado, e do outro lado, a mesma coisa, então, hoje em dia, tudo é o que é conveniente, mas, e o que é bom para você? Porque, nessa, nesse jogo de conflitos, a humanidade está no meio, e fica fácil, fica fácil, se desconectar, quando a gente olha para fora, e onde você está? E é isso que essa, para não falar, de novo, um palavrão, de eclipse, traz, onde é que você está? Que ser humano, você quer, levar adiante, nessa experiência, que nós estamos passando aqui, porque isso tudo, ó, vai passar logo, vai passar, daqui a pouco, isso acabou já, não acho que vai durar, muito tempo mais, e tem outras pessoas, também, que tem essa mesma percepção, apesar de muitas coisas, já estarem acontecendo, há uns dois anos, né, então, tem questões, seríssimas, por trás disso, do que a gente está vivendo, sérias, pesadas, a vibração, que envolve tudo isso, que a gente está vivendo, vai muito além, de um vírus, muito além, né, para a gente criar um campo para isso, é uma coisa muito densa, tanto de quem faz, de quem, de como isso se origina, de tudo isso, de como isso se propaga, mas, de quem, de nós, que somos receptores, ou não, desse processo, então, escolham, pelo amor de Deus, sabe, escolham, escolham o que é bom para vocês, o universo está mostrando, sabe, nesses portais, poxa, a gente está cercando a sombra, está na hora, da luz vir à tona, e o bom do eclipse solar, é que ele traz, muita coisa à tona, muita, e é legal também, filtrarem o que vocês vão, e saído, eu não falei, eu não falei, eu vejo muito, esse tipo de coisa, não vejo a hora da pandemia, acabar para abraçar, o meu oponente, dizer, eu avisei, é para isso, que a gente está passando, por tudo isso, para voltar para o mesmo lugar, porque isso é voltar para o mesmo lugar, eu não quero, eu não quero falar, eu avisei, como eu disse no início, eu não quero ser a dona da verdade, é pesado, e não é para isso, que a gente está aqui, ninguém avisou nada, não tem que avisar nada, é cada um, tem o seu Deus interno, que vai se calibrar, e você vai resolver o seu canto aí, sua vida, o que você acha que é bom para você, você faz, o que você não acha, você não faz, e eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero ver foto, eu não quero ver nada, não me mostra nada, que isso não me diz nada, fez maravilhoso, você está feliz? Estou, então pronto, não precisa de aprovação, eu não preciso da aprovação dos outros, então eu também não tenho que aprovar o outro, a gente precisa sair dessa necessidade da aprovação, fico nervosa gente, fico nervosa, sabe, você vai ficar então fechada, reclusa, tá bom, então eu vou morar no meio do mato, não tem problema nenhum, mais reclusa do que eu já vivo, impossível, só mesmo escondendo na selva, então, é isso, sabe, ai, mas eu vou ter que parar de ver um monte de gente, vai, vai, e o que que tem? E o que que tem? E aquilo que a gente falou, sabe, você está fazendo para o outro, você está fazendo para você, e até que ponto fazer para o outro, passa por cima de você, e o quanto você faz para o outro, que te impede de ver você, então chega, ai, eu mandei a mensagem, ela nem respondeu, não vou responder se eu não quiser, a gente precisa parar com essa coisa de ser legal, com os outros, e isso não tem nada que ver, ela não gosta de mim, gosta, não tem problema, é que nós estamos focando, meus amigos sabem, eu demoro para responder, depois eu aviso, ai gente, vocês já sabem, e está tudo bem, a gente precisa sair desse mimimi, vibracional, entende? por quê? Onde tem doideira, também tem sanidade, né, e é a gente aprender a lidar com esses extremos, e está tudo certo, e a gente não é perfeito, então a gente tem que, a gente só consegue sair disso, se a gente abraçar a nossa sombra, deixar essa luz, abraçar a sombra, porque se a gente fingir que ela não está aqui, a gente não cura nada, não adianta, é, ah, então eu vou marcar, eu vou marcar, e fica nesse eu vou marcar, e não faz, não precisa ser comigo, com qualquer outra pessoa, escolha as portas, não precisa ser solo, enfim, escolha algo para você, o que está, ai, mas Angélica, e o dinheiro? Gente, tem um monte de coisa gratuita, um monte, então é você escolhendo, ficar na reclamação, é você escolhendo ficar, não, ai, ninguém vai me ajudar, ai, a culpa é dele, que não está fazendo, que não ajudou, que falou isso, que falou aquilo, parece um bando de desconectado, então assim, ó, vamos pegar essa galera, jogá-la na terra, e ai, a gente vê o que que dá, é isso, a gente está sobrevivendo, e a gente tem que sair dessa singularidade, da sobrevivência, porque isso deixa a gente muito pobre de espírito, pobre de oportunidades, pobre de amor, de não achar esse Deus, esse Deus que está mostrando que a gente tem tudo, tudo, a gente tem absolutamente tudo o que precisa, dentro e fora, para fazer o que a gente quiser, e a gente fica se esbarrando em besteira, se matando por besteira, discordando por besteira, para ter razão, né, falei muito já, né, já falei muito, é, pensem nisso, de verdade, do quanto vocês precisam se acolher, e fiquem tranquilos, com as informações que virão, tranquilos, está tudo certo, está tudo certo, e olha, olha para tudo isso, e está tudo certo, mas aí se eu vou estar sendo conivente, aí você faz diferente, mas não precisa ser, é, é, febril, não precisa ser ácido, não precisa condenar ninguém, faça o que você quer fazer, sem condenar o outro, é isso, ninguém está, está, está te, sabe, te prendendo numa gaiola, né, estão tentando, a gente até está, mas assim, estou brincando, gente, mas assim, é isso, sabe, de levar com mais leveza, olhar para você, e, e pedir para esse Deus aqui, sabe, se reconecta, traz ele, porra, minha vida está dando tudo errado, então, peraí, que merda que eu estou fazendo, porque a gente está fazendo uma grande merda, está dando tudo errado, é isso, e onde está esse Deus perdido, que você nem sabe, que ele está vivo aí dentro de você, ele está assim, ele está, então, bota ele para trabalhar com você, menos, é eu que agradeço, viu, é, gente, pensem nisso, sabe, não tem nada que ficar com receitas mirabolantes, não, de eclipse, é acolher esse Deus que está em você, a gente tem muito mais que agradecer, a pedir, então, não tem nada que pedir, não, a gente tem que fazer, e agradecer, é para isso que a gente está aqui, entender o que é a vida, não tem que estar perfeito, não tem que ter perfeição, é de se tomar, sabe, nos braços, e falar, peraí, eu sou a responsável, eu sou responsável pelo que eu vim fazer aqui, por quem eu sou, por que eu estou passando, nós somos os principais responsáveis, e está tudo certo também, se a gente errou, recomeça, levanta e vai, pede ajuda, está tudo bem não saber tudo, gente, está tudo bem de vez em quando a gente errar, não é sobre condenar, e eu acho que a nossa história, a história desses grandes mestres que a gente já falou, dizem muito sobre, condenar não leva a gente a lugar nenhum, só mostra que a gente não sabe o que está fazendo, né, então, eu convido vocês aí agora, para a gente finalizar, fechar os olhos, colocar as mãos no coração de vocês, porque o coração é um instrumento maravilhoso, e quanto mais vocês se apropriam dele, mais vocês colocam esse Deus em ação, tá? Então, vamos fechar os olhos, e se ainda assim não der para fechar os olhos onde você estiver, só respire fundo, respire fundo, e vai entrando, nesse lugarzinho de paz, que é só seu, vai permitindo, que a cada respiração, esse Deus, esse Deus que é você, ele vem à tona, ele extrapole os teus poros, ele preenche as tuas células, ele conhece cada parte sua, ele sabe quem você é, toma posse dele, e confia, relaxa, se desarma, deixa esse Deus agir, deixa ele entrar em ação, entrega, porque nem sempre nós teremos todas as respostas, nem sempre nós conheceremos todos os caminhos, mas se você estiver conectado com esse Deus, você vai ter sensibilidade suficiente para perceber, qual é o caminho que você precisa seguir, sem preocupar com o tempo que isso demore, mas na certeza, de que tudo já está resolvido, tudo, respirem fundo, respirem fundo, sintam esse coração, essa máquina poderosa de amor e de cura, que habita esse Deus, esse Deus que vive, que te conhece, e que vai percorrendo por cada parte sua, trazendo à tona quem você é verdadeiramente, esse Deus, essa luz, que te permite abrir mão, dissolver, todos aqueles preconceitos, aqueles velhos paradigmas, que te mantinham limitado, nesse lugar de dor, de punição, de sofrimento, respirem fundo, e assuma o seu Deus em ação, permita que ele entre, que ele tome conta, está tudo bem olhar as nossas falhas, está tudo certo, então deixa esse Deus, essa luz entrar, e se expandir, respire, 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 solta, não é mais necessário a gente ter razão, não é necessário, a gente estar nesse lugar, de rigidez, a verdade de cada um, é baseada no que é seguro, e importante para cada um, e onde tem Deus, tem respeito, onde tem Deus, não há necessidade de julgamento, e uma nova egrégora, vai sendo criada, a partir desse novo olhar, se nós queremos olhar para o mundo, e olhar o mundo melhor, nós não podemos nos esquecer, de que ele é o reflexo, do que nós somos aqui dentro, então respirem fundo, e mentalizem, eu acolho, esse Deus, que é luz, esse Deus, que é vida constante, ininterrupta, curando cada parte minha, a minha relação comigo, com o mundo, e com o meu propósito, hoje, e sempre, olhem para todos, como irmãos, porque nós somos, se nas nossas famílias, nós temos, divergências, de pensamentos, de opções, e ainda assim amamos, vamos estender, esse olhar de amor, para quem está fora, para todos aqueles, que não pensam como nós, para todos aqueles, que reagem de um jeito, que a gente não acredita, ser o melhor, aí está o maior exercício, é olhar para tudo isso, e falar, Deus vai se manifestar aí, no tempo necessário, no tempo de cada um, e como eu vou me colocar, diante desse novo mundo, dessa nova vida, é que vai fazer a diferença, obrigada gente, obrigada por vocês, me trazerem, essa energia gostosa, e por ressoarem, essa nova vibração, que a gente recebe, a partir de hoje, amo, 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 a todos vocês, até os que não pensam igual, e não precisam, muito obrigada, de verdade, que a luz se faça, aí onde quer que vocês estejam, viu, beijo grande, para todos vocês, obrigada Fabi, obrigada, tem pessoas que eu não conheço, pessoalmente, eu agradeço muito, tá, muito mesmo, um beijo, obrigada Deia, você sempre querida, ah, que bom, que bom, eu acho, Mari, beijo grande, eu vi que o Jack, tá aí, um monte de gente querida, vamos, nos conectar, através dessa energia, Marcinha, obrigada, viu, muito obrigada, o vídeo vai ficar, depois rolando, e, eu prometo que eu vou, é a minha resolução, de eclipse, é ficar mais presente, com vocês, de minha estrela linda, meu braço direito, esquerdo, cabeça linda da minha vida, te amo, Hélio, Tio Hélio, te amo, 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 o que importa é essa energia que chega, né, e que a gente se mantenha conectado com ela, a gente vai sair dessa, certeza disso, tá bom, obrigada, Rafa também, eu vi, beijo grande, se eu esqueci alguém, meu Deus, me perdoe, mas assim, eu vi todos, tá bom, amo vocês, obrigada, até mais.